Eu, Glória Maria, isso aqui é Karina, Vitória, Eugênia, Cauã, Estrela, vamos brincar, vamos fazer a brincadeira Andoleta. Andoleta, levei de peito e cová, levei a cabeça e cová. Andoleta, puxa o rabo e o tatu que tem saído foi puro. Andoleta, levei de peito e cová, levei a cabeça e cová. Andoleta, puxa o rabo e o tatu que tem saído foi puro. Andoleta, levei de peito e cová, levei a cabeça e cová. Andoleta, puxa o rabo e o tatu que tem saído foi puro. Andoleta, levei de peito e cová, levei de peito e cová, levei a cabeça e cová. Andoleta, puxa o rabo e o tatu que tem saído foi puro.